Galera, a gente tá com o Lucas e com a Ira. A Ira, desde filhote, o Lucas quer uma cadela de proteção pessoal. Aí vocês vão perguntar, cara, por que não comprou o pastor holandês? Por que não pegou o pastor alemão e tal? Ele já tem, cara, ele já tem o pastor alemão, a gente tem o pastor belga, o Orion, né? E ele tem a Pitbull, e tem também uma cachorrinha pequenininha que convive, é uma Spitz, né, Lucas? Nunca deu acidente. Você vê, cara, tem uma Spitz e fica nem próximo. Só que acontece, vocês sabem de covê comigo que um Pitbull, por ser um cão de porte médio, se deu compacto, ele é muito bom pra você andar no carro. Ele é um cachorro muito bom. E sabe o que é o melhor? O vagabundo tem medo, vagabundo tem medo de Pitbull, essa que é a real. A mídia catou tanto em cima do Pitbull, falou tanta groselha, porque se um Pitbull atacar um vira-lata na rua, é manchete. Se um Golden atacar, matar um vira-lata, não vai dar nada. Então ela tem o quê? Aquela fama. Automaticamente a responsabilidade do dono fica bem maior. No controle, na reciclagem de obediência. Vamos fazer até o volver, eu quero que ela seida na sua lateral. Porque se a gente perceber, esse ato de ela deitar, que é um comando de subição, mas atravessando a frente do dono, também não é legal, cara. Tem que ser o padrão ali, é na lateral. Uma cadela que, ao meu ver, funciona demais na proteção. Uma cadela que, no meu ver, não pode dar vacilo com ela, principalmente com outros animais, porque o instinto dela, ela está impregnada no sangue dela, rapaz. Ela é Pitbull. É a mesma coisa, Lucas. A mulher comprou um Golden. Sabe o que ela falou pra mim? A única coisa que eu quero é que ele não pule na piscina. Eu falei, eu louco, cara. É que meus filhos jogam ali brinquedo na piscina, jogam... Retriever, Golden Retriever. Retriever é a arte de buscar a caça. Então você luta com o instinto, cara. Dá pra fazer? Dá, mas não é legal. Dá pra você controlar, porque o temperamento é imutável. Eu não tenho como fazer aqui, ira vai virar um Shih Tzu. Não. Eu posso controlar, eu posso moldar o temperamento dela. O caráter, eu sempre falo, o caráter, ele é estabelecido no meio onde o cão vive, na sua família, no próprio treinamento. E a soma dos dois que vai dar índole. Temperamento forte. Preciso fazer um treinamento firme, a altura do temperamento. Como eu digo, gente, uma coisa liga a outra. Um carro que acelera demais, tem que ter um freio bom, cara. Tem que ter um freio bom. Isso tudo aí é coerência. Lucas, a maior preocupação que eu percebo sua é quando você caminha à noite, acho que é o horário, eu gosto de entender muito o meu cliente, que você vai estar ali, você com você mesmo, você é um empresário, conversando, pô, será que eu fiz um investimento legal nisso aqui? Lucas, quem não sabe, tem uma loja, Evoluto suplemento fisiculturista pra atleta, top demais. E eu acho que quando você tá ali naquela seara, de tá mentalizando várias coisas, é uma hora que você sai com ela. Mas você quer sair tranquilo, e não quer ser tomado de assalto. Porque pra você é ruim também, né, cara? Porque você lida ali com fisiculturista, artista marcial, até uma pitbull vai ser tomado de assalto. Então você quer o quê? Sair, você conversar com você mesmo, e ter a segurança. Eu tô perguntando isso aqui pra você, Lucas, porque tem gente que tem dúvida, pra que ter cão de guarda? Então eu quero que você fale um pouquinho sobre isso aí. É, pra guarda pessoal, que hoje eu posso sair à noite, em qualquer lugar, escuro, que com certeza qualquer pessoa pensa duas vezes em se aproximar, né? Mas ninguém se aproxima, porque os próprios cães já sentem a... Energia, né? Sim, já sentem a intenção das outras pessoas. Isso é muito nítido, tanto nela quanto no ato. Você repara que o pessoal tem uma cautela já perto de você? Não, ninguém chega. Não chega? Mas o principal objetivo mesmo é a guarda patrimonial, né? Sim. Então vamos fazer agora um treinamento? Eu tô com um homem de ataque ali, que é o Léo, o Léo formado aqui em confiança. Dá uma seguradinha, Léo. Dá uma seguradinha aí. E eu pedi pra ele colocar, apesar da ira ser trabalhada, ser treinada no MPAC, que é o nosso método de proteção avançada com cães, método esse, que em 2007 treinou a Força Nacional de Segurança, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, pela Senasp, tá? Ali o treinamento foi cabuloso. É o treinamento voltado pra realidade. É mordida frontal nas axilas, tá? Fuga, tríceps, mas mesmo assim coloquei a roupa inteira, porque como é uma reciclagem, o cão pode perder isso aí. E também isso não impede, se for pegar o bandido e não conseguir pegar alguma dessas partes, o cão vai pegar a perna, por exemplo, apelar o muro, como já aconteceu na realidade, tá? Vamos fazer o seguinte, Lucas, você vai lá no meio da matinha, eu vou fazer uma situação, o seguinte, um camarada vai estar andando, perto de você, ele vai chegar e vai, e aí, tudo bem? Vai ficar igual a conversinha ali, Léo? Meio conversa fiada, e aí, você mora ali na lagoa, tal, você mais o quê? Você mais o quê? Essa arma sua vai estar velada aqui, tá? Vai estar velada. O que eu quero que você faça? Quando eu der ok, cara, você vai agredir ele, e vai deixar ela morder aqui, você vai fazer uma mordida colocada, porque isso aqui é reciclagem, aqui não é pra fazer show, não é pra fazer show pra vocês, é pra mostrar, cara, passo a passo, step by step, como funciona. Fazer show dá pra ser no circo, aqui não é, aqui a gente pode ver que não tem corte, né, cara? Aqui não tem corte, só que quando o vídeo fica muito longo, eu tenho o Cleio também, que é treinador, cara, aqui tudo, o cara que trabalha no comercial, é treinador, a pessoa que tá ali na administração, é treinador, o cara que tá filmando, que é o Cleio, tem um treinador, meu, nota mil, tanto é que ele que tá fazendo os vídeos aqui, eu já contatei várias empresas de marketing, e não tá ficando tão bom que nem ele, tá? Então, se direciona até lá, quando o senhor perceber, Lucas, que tá vindo o camarada, eu aconselho você já conectar, ó, mosquetão na coleira, por quê? Ela vai sentir ali, que o cara tá no meio do crime, se você vai ficar indo pra frente, ela vai dando o que? negativo nela mesmo, então já coloca ali, porque aí é guerra, e guerra é guerra, cara, guerra sempre um sai ferido, dois saem ferido, um morre, um vive, e aí não tem muita regra nisso aí, tá? A regra é sobreviver, tá? Léo, chega aí. Léo, você já tá com a roupa, já não fica uma coisa, assim, não é um bite switch oculto, é um bite switch que é volumoso no corpo, por que que eu pedi pra você colocar a calça? É reciclagem, pode acontecer de morder a perna, exatamente, é só você colocar a perna na frente, vai morder, cara, os caras, ó, o cachorro só mordida colocada, cara, vai morder, ele tá na frente, mas vai dar prioridade onde foi treinado, então você vai tá com essa arma aqui, velada, ou seja, escondida, tá aqui, tá um chicote, não vai usar isso aqui, você pode até, tá, você vai tá aqui, vai tá discutindo com ele, e aí, você é figurante, você é um ator, o cachorro tá latindo aqui, ó, você já vai posicionando aqui, e vai vendo aonde que vai caixar a mordida, você pode tá aqui, dando aqui, ó, e vai dar uma palada nele aqui, e ela vai morder aqui, mordeu, ah, meu Deus do céu, eu quero ver se ele consegue fazer ela largar, tá, porque eu não tô treinando só o cão, eu tô treinando aqui, o cliente meu também, tá, tá, primeiro uma conversinha afiada, pergunta pra se eu te conheço e tal, essa conversa vai estender no máximo um minuto, tá, no máximo, pode pôr uns 40 segundos aí, porque senão a cadela vai se desgastar demais, fechou? Tá, então vai lá, valendo, vai lá, lembra que você agora é um criminoso, tá, incorpora aí, esconde isso aí, isso aí é arma, pô, esconde isso aí, isso aí, isso aí, Léo, Léo, aqui ó, Léo, vem aqui ó, você não precisa fazer sapateado, tá, ó, vocês dois, tem que treinar voltando que pode acontecer, você vai chegar ali, você vai se aproximando pra quê? Pra você sacar uma arma, quando ele levantar, Lucas, você tem que soltar a guia, cara, vai segurar a ponta da guia, sua guia tá recolhida, vai segurar a ponta da guia, ele tem que morder, aí você vai mandar ele deitar pro chão e tudo mais, vai lá, vai lá, vai chegando pra ele assim mesmo, que tá de boa, vai, posiciona onde você vai entrar com essa mordida colocada, ó, faz o balão, peraí, peraí, esse cachorro aí, todo dia esse cachorro aqui, como é que eu vou passar pra lá, como é que eu vou passar pra lá, eu vou pra cima de ti, isso, isso, isso aí, ó, estica a guia, Lucas, primeiro você tem que estar na mente do cara, manda largar a arma, largar a arma, estica a guia, Lucas, para não transferir no rosto dele, Lucas, o que você vai fazer? Pegar a arma, estica a guia, você pode ir no rosto dele, ela tá picotando a mordida ali, mas já deu um pregaço ali legal, tá, numa dessa aqui, o cara já tá gemendo, a não ser que você tenha resistência à dor, isso, isso, estica a guia, ô Lucas, essa arma aí, cara, você já pegou ela, cara, coloca no teu bolso, olha lá, você tem que focar aqui, olha lá, vai pegar o braço dele, tá, ela tá sendo reciclada, manda o cara deitar pro chão, guia esticada que nem corda de violino, boa, vai lá, pode ser mais bravo, pode ser mais bravo, cuidado pra não pegar na mão dele, Léo, esconde essa mão, esconde essa mão, Léo, tá aparecendo muito aí, isso, agora dá o alço, estica a guia, Lucas, isso, boa, Lucas, boa, cara, boa, isso, cara, nota 10 o condutor, deixa ela atir, gratifica ela, fica parada, Léo, tá vendo? Cara, vai, passo a passo, tem que melhorar, tem que melhorar muito, mas aqui, conseguiu fazer largar, e imobilizou, se o cara levantar, vai tomar mordida, tá, fechou, muito bom mesmo, excelente, tá, aqui, é o seguinte, é um 9-0, familiar que estiver perto, não deixa ela morder mais, tá, aqui tá resolvido, não adianta que o cara já acabou, você vai ficar mordendo o cara pra quê, tá resolvido, então assim ó, você tem que treinar também, tá, porque se der uma situação real, você não vai ficar tão nervoso, você vai, pô, já treinei isso aqui, e mesmo assim a emoção é outra, fechou? Tchau, 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 Tchau,